Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque a gente teve mudanças aqui na Ana, né? Eu tô aqui no servidor de testes pra mostrar pra vocês essas mudanças. E só lembrando vocês que, além da Ana, no servidor oficial chegou vários buffs e vários nerfs, várias mudanças em heróis. Teve mudança na Tracer, teve também mudança na Brigitte, no Lúcio. A gente fez alguns vídeos mostrando ontem pra vocês gameplay com o Lúcio. Teve também gameplay com o novo Ranzo, né? Que chegou no servidor oficial juntamente com o novo mapa lá na Itália, que é o mapa de Rialto. Que era o mapa da retaliação, né? Que só acrescentaram alguns lugares a mais, né? Pra fazer um mapa de escolta. Então tem todos esses vídeos já no canal, vou deixar um card aqui em cima. O Lion fez hoje, né? O vídeo falando dos buffs, mostrando todo o patch note, todas as mudanças pra vocês. Então clica aí e veja as mudanças que já estão no servidor oficial, que agora nesse vídeo aqui eu vou mostrar o que tá em testes no PTR, ok? Então vamos lá. A Ana, né, faz tempo que ela não recebe nenhum tipo de mudança. E a mudança que ela vai receber é bem grande. É bem grande, é um buff gigantesco. Olha, eu como jogador de Ana, você pode ver que eu tenho até Golden Gun. Como jogador de Ana, eu tô super ansioso pra chegada desse buff, porque vai fazer com que provavelmente eu volte a jogar com ela mais. Ultimamente eu ando jogando muito de Moira. Então eu quero voltar a jogar com ela, então esses buffs vão ajudar bastante. Bom, mas o que vai acontecer com a Ana? Vamos começar da mais fraca, do buff mais fraco, até o mais alto, tá? A primeira mudança, galera, é que vocês podem ver que a munição da Ana, ela tem 10 tiros, certo? E o Jeff Goodman foi no fórum oficial e falou pra gente que eles vão aumentar o número de munição da Ana de 10 pra 14. Isso é uma mudança interessante, porque ela vai curar mais, né, vai curar bem mais, vai curar 4 tiros a mais antes de recarregar a arma. E isso é muito bom, porque a Ana, né, ela já tem um burst de cura muito alto com a sua granada, né? E ainda mais, tendo um pouco mais de tiro, vai ser bem interessante, tanto pra curar tanques, né? Então vai ser bem legal. Até porque esse meta, se vocês perceberem, a Brigitte é um suporte meio tanque. E na minha opinião, vão utilizar muitos tanques nessas comps pra jogar junto com a Brigitte. Então eu acho que a Ana vai ser um bom suporte pra casar com esse novo tipo de comp, né? Então vamos lá, próxima mudança é a seguinte. Vocês podem ver que eu tô com o Nano Boost, né? Então eu tô com o Ultimate da Ana. Eu posso muito bem chegar e ultar esse bot aqui, certo? Se eu mirar nele e ultar, ele vai ficar energizado. Só que olha só se eu ultar quando eu não tiver mirando em nada. Exatamente, a Ana se auto usa o estimulante. Então ela usa o Ultimate em si mesmo. Cara, isso aqui é uma coisa que eu preciso falar com vocês. Isso aqui é um buff? É um buff. Mas você vai usar isso sempre? Não vai. Você não vai deixar de usar um estimulante, por exemplo, no seu aliado, no Genji, no Soldado, no Reaper, com ult e ultar a si mesmo numa fight. Você não vai fazer isso. Então o máximo que eu vejo você usando um estimulante em si mesmo é quando você, por exemplo, vai contestar uma carga, tá, sei lá, no Extra Time, tá lá na prorrogação já, e você precisa, você tá sozinha, Diana, e você precisa entrar na porcaria da carga. Aí o que que você faz? Você usa o estimulante, você usa o estimulante, caso você tenha, pra poder segurar a carga pro teu time, dá um tempinho ali, deixa eu ver, o estimulante dura, sei lá, algum tempo, 5, 6 segundos. Você vai conseguir segurar essa carga por alguns segundos até o seu time chegar com um pouco mais de armadura, um pouco mais de resistência com o estimulante. Aí sim o seu time chega e pode ser que você consiga salvar a fight com o seu estimulante em si mesmo. Mas tirando isso, eu não vejo outra forma de utilizar isso, sabe? Então não vai ser uma coisa tão usada, vai ser mais situacional. Essa palavra que eu tava tentando procurar vai ser muito mais situacional essa mudança, esse buff, mas tá aí uma nova opção, né, pra Ana usar em si mesmo o nano boost. Agora, galera, vem a mudança que eu vejo que é a mais relevante e olha, essa mudança vai fazer eu voltar a jogar de Ana, olha, é um grande buff. Olha só, galera, agora, quando você tá curando o seu aliado, olha o que você consegue fazer, você consegue curar atravessando o seu aliado. As balas da Ana agora atravessam os personagens. Mas tem um porém, pra bala da Ana atravessar, o seu aliado necessita, obrigatoriamente, estar com a vida cheia. Então, por exemplo, ó, ele não tá com a vida cheia, se eu usar ele não vai atravessar, mas se ele tiver com a vida cheia, ele começa a atravessar as balas, ó. Quer ver, ó, vai ficar com a vida cheia e vai começar a atravessar... Ô, caramba, não tá atravessando? Calma aí. Deixa eu carregar aqui, vida cheia. Ó, tá vendo que começou a transpor o tiro, começa a passar pro outro bote? E a mesma coisa pra matar os inimigos, olha só. Vai matar o bote lá, ó, quer ver? Matei. Por quê? Porque o meu aliado estava com vida full e ele começou a atravessar as balas e começou a pegar no bote lá e matou o inimigo. Ou seja, a Ana, se ela estiver curando alguém com a vida full do seu time, ela vai transpor esse dano e vai conseguir ainda dar dano em inimigos, cara. Você tem noção disso? Você tem noção disso? O último herói, né, que teve uma mudança de transpor alguma coisa foi a Mei, onde ela consegue congelar agora em área, né? Você não precisa estar com a vida full, óbvio, porque ela tá dando dano, né? Mas você consegue transpor em tudo. E eles quiseram trazer essa mudança pra Ana também. Porém, claro, o seu olhado vai estar com a vida full. Assim, você vai transpor o dano e vai começar a dar dano no inimigo. Eu acho que essa mudança ficou muito legal. Eu curti demais esse buff. Eu acho que vai ajudar bastante. Quero ver isso em gameplay. Eu quero fazer uma gameplay com ela. Eu vou até testar aqui depois e vejo se faço um vídeo pra vocês. E eu quero saber o que você achou. Eu gostei demais. Por ser mei Ana, adorei essa mudança de transpor o dano. E também gostei que eles aumentaram um pouco a munição dela, dando um pouco mais de balas, fazendo com que a gente consiga curar um pouco mais o time, tá? Então, gostei demais dessas mudanças. Comentei o que você achou. Não esqueça de deixar o seu like. Se for novo, se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Tô indo nessa então. Valeu. Fui.